Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão, hoje a gente está aqui, vim almoçar aqui no Bradesco, na sede do Bradesco, aqui na Cidade de Deus e fui recebido aqui pelo João Carlos Gomes, que é diretor executivo do banco e que além de me acompanhar no almoço aqui, ainda me deu a honra dessa conversa aqui. João Carlos, obrigado pela sua recepção, pela sua gentileza. Obrigado Carlão, você é sempre bem-vindo de casa, é um prazer receber você, falar com o seu público. De fato, a gente está vivendo um momento muito especial e acabamos de participar de uma grande feira de negócios que foi importante para o banco, então é sempre um prazer falar com você. O Brasil é meu. E eu queria aproveitar o seu tempo para comentar um assunto que é um assunto cada vez que está me deixando mais encorajado a falar dele e a gente vive um momento no país também que é propício, que é o tema do consórcio. E eu sei que esse tema do consórcio, o Bradesco está, vamos dizer assim, o Bradesco é líder desse segmento, mas agora o Bradesco desenhou o consórcio feito sob medida para o agro. Eu queria que você falasse disso. Quando é que foi que vocês tomaram essa decisão, que me parece uma decisão extraordinariamente acertada? Bom, Carlão, a empresa de consórcio do Bradesco é uma empresa que já tem 20 anos e, nesses 20 anos, ela se tornou a maior empresa, a maior administradora de mercado e atingiu números impressionantes em termos de resultados. Mas o principal é o propósito da empresa de consórcio, que leva à possibilidade das pessoas, das empresas, crescerem, evoluírem, realizarem o seu sonho. Então, isso é o que mais dá a satisfação para nós de administrar essa grande empresa, essa grande administradora de mercado e poder levar essas possibilidades para os nossos clientes. A respeito do agro, é uma coisa que a gente já vinha pensando há algum tempo. Praticamente há um ano e meio atrás, a gente fez um produto especificamente para o agro. O consórcio agro Bradesco tem crescido muito. O ano passado foi um ano de muito sucesso. A gente vem expandindo isso junto ao setor e possibilitando às empresas e às pessoas que são produtores comprar equipamentos, máquinas, propriedades, ampliarem o seu negócio, usando o consórcio como um instrumento para poder financiar de longo prazo e poder crescer. E você sabe muito bem que o agro, ele precisa de produtividade, ele precisa ganhar escala, ele precisa ter uma produtividade melhor no seu negócio, precisa reduzir custos. E, para isso, ele só vai encontrar essas coisas se ele investir em tecnologia. E os equipamentos, as máquinas hoje têm muita tecnologia e custam caro. E o consórcio tem possibilitado esses clientes adquirirem esses bens e tem sido um sucesso. Na feira agora, na AgriShow, nós assinamos um contrato importante com uma empresa, uma fabricante de equipamentos. Temos outras parcerias. Então, a gente quer expandir, quer levar o consórcio agro-bradesco muito forte para esse setor e ajudar nesse processo de crescimento. João, esse negócio do consórcio, você começou falando que eu acho que vale a pena, o pessoal que não perde nem um fala caro, a gente sempre resgatar. Porque os números desses sonhos que o Bradesco está realizando parecem que são incríveis. São números que vale a pena. Eu queria que você falasse, desse alguns exemplos aqui, isso de forma geral. Quais são os números do consórcio, quando a gente está falando em linhas gerais do consórcio e o Bradesco? O consórcio e o Bradesco, nesses 20 anos de história, é uma empresa de 100 bilhões de carteira. Metade disso a gente já entregou para o consorciado, quer dizer, ele já realizou o sonho dele de adquirir o seu bem. Só para você ter uma ideia, Carlão, a gente contempla por dia em torno de 800 a 900 carros. É muita coisa. 900 carros por dia? Por dia. O ano passado, só para você ter uma ideia, nós pagamos de bens 13 bilhões de reais. Então, é um sucesso, é muito expressivo e é muito bonito de ver quando a gente entrega um bem, a satisfação que os clientes têm. Eu tenho até um depoimento de um produtor do Rio Grande do Sul, que ele tinha um sonho de comprar uma plantadeira para produtos de inverno. E quando chegou essa plantadeira na propriedade dele, ele se emocionou. E o consórcio foi a maneira que ele encontrou de poder fazer esse investimento, de poder trabalhar cada vez melhor no seu negócio. Essa história, eu imagino que o consórcio agro-bradesco deve ter sido fruto de, vamos dizer assim, de observação, de relacionamento, de muito ouvido de vocês aqui do Bradesco com o setor. Sim, o Bradesco, ele sempre teve a sua atividade muito voltada para o agro, desde o início do banco. O banco, como todos já sabem, tem 80 anos de história e começou olhando muito o agro. E o agronegócio é um segmento que nos últimos, na última década, vamos dizer assim, ele cresceu muito. Ele cresceu a produtividade, cada vez mais bate recorde de produção. Quer dizer, é um segmento que é o orgulho do país, é o orgulho do Brasil. O Brasil está entre os primeiros exportadores em uma dezena de produtos. Então, é um segmento que o banco, como um todo, ele investe muito. Então, a gente encontrou no agro uma possibilidade também de crescer. Nós somos fortes em veículos, nós somos fortes em pesados, que é todo o transporte, logística. E também fizemos esse produto específico para o agro e que tem sido um sucesso. A gente aposta muito nesse crescimento. Nós temos uma expectativa esse ano de vender mais de um bilhão de reais no consórcio agro Bradesco. Mas eu tenho certeza que, quando você fala expectativa, eu sei como são as coisas aqui. Isso já está encarteirado. Já virou meta. Eu sei porque é o seguinte, o Robertinho sempre fala assim, não, a meta do Robertinho, agora da agressão, ele fala, não, nós temos que dobrar. E ele dobrou lá, né, rapaz? O Bradesco, meta dada é, como se chama, missão dada, missão cumprida. Missão cumprida, missão cumprida. Escuta, vamos lá. A gente falando de consórcio me lembra a questão de financiamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que o tema de financiamento é um tema ligado também aqui à sua área de atuação aqui no banco. Eu queria que você falasse, porque os números de financiamento do banco também são muito relevantes. Bom, é importante, Carlão, você falar disso, porque nós temos também um outro banco, que é a Bradesco Financiamentos, que ela é especializada em CDC, de veículos, de pesados para logística e também para o segmento agro. Então, toda a parte de distribuição de linhas do BNDES para o setor agro, para o setor industrial, é feito também pelos profissionais da Bradesco Financiamentos, que são especialistas, eles conectam fabricante, concessionária, cliente, o banco, o segmento de clientes e o crédito. Então, a gente conecta tudo isso, é um ecossistema complexo, para a gente poder entregar o mais rápido possível o financiamento para esses, para os nossos clientes. Então, é um banco importante também do Bradesco. Só para você ter uma ideia, nós temos 2 mil profissionais especializados, cada um no seu segmento, distribuído por todas as concessionárias de veículos, de pesados e também do agro, em todo o país, fazendo esse papel e que dá para o banco a liderança em todas essas áreas. Então, acho que é importante, é um trabalho da Bradesco Financiamentos que está sempre muito presente, inclusive nas feiras de agronegócio. E é interessante, porque isso também é um formato de atuação que a gente, às vezes, para o público geral, pode não parecer, você está falando de gente fora das agências do Bradesco, quer dizer, a gente que está na linha de frente, está lá na concessionária, onde o negócio acontece. É isso, Carlão, nós somos uma grande corporação. E uma grande corporação, ela sobrevive e se diferencia de mercado se tiver sinergia. Então, o que a gente faz é a sinergia perfeita em conectar os segmentos de clientes do banco com as empresas ligadas. Nós não podemos esquecer também que nós temos a maior seguradora da América Latina, que também tem aí uma gama diversos de produtos para poder proteger patrimônio, proteger a vida, fazer planos de previdência, para que todos garantem um futuro melhor. Não é isso? Então, a gente conecta tudo isso. Então, é a sinergia perfeita para atender cada vez mais as necessidades dos clientes no momento certo. É isso que nós fazemos. Espetacular. Inclusive, já que você tocou nessa história do seguro, seguro é uma coisa que precisa estar, vamos dizer assim, nas planilhas de todos nós. Outro dia eu estava conversando sobre a questão seguro, é uma questão para especialista mesmo. É isso. E a variedade dos seguros tem esse time, cada um no seu segmento. E também no agro. Acho que é importante a seguradora atuando muito forte no agro, através de seguro de proteção, de equipamentos, de colheita, enfim, de várias linhas de seguro, nesse segmento também que é muito importante. Então, eu acho que essa sinergia perfeita é que faz com que o Bradesco seja esse banco importante na vida dos clientes. E falando em importância da vida dos clientes, cada vez mais, e aí já é a minha praia, a gente está nesse negócio de agro há 35 anos, é cada vez mais o banco do agro. É isso. A gente precisa continuar o trabalho, que a gente começou 80 anos atrás. Se você olhar a história do Bradesco, ele foi crescendo muito atrás da cultura do café. Então, a gente tinha, desde o início, um trabalho muito forte direcionado por o agricultor. A gente financiava o agricultor. Isso a gente não pode perder, porque essa é um pouco da nossa essência. E o Brasil é agro, o Brasil tem um potencial gigante de produção, a população aumenta cada vez mais, existe uma demanda por alimentos no mundo, e eu acho que o Brasil pode ser, sim, é já, esse grande fornecedor de alimentos para o mundo. E a gente tem capacidade, tem competência, e tem muita gente apoiando o segmento. Acho que o papel do Bradesco é isso também, apoiar esse segmento que dá exemplo, que cresce todos os dias. João, obrigado pela sua presença no programa e pelo convite da gente estar aqui presente aqui na sede do Bradesco, que pelo almoço de hoje foi maravilhoso. E nunca é bom, você falou de tecnologia, a gente lembrar a importância que é, Bradesco, para ficar num exemplo, vou dar um exemplo só, que é o exemplo, por exemplo, da tecnologia da inseminação artificial, que o Bradesco, eu considero o Bradesco como, vamos dizer assim, está na origem disso. É, isso daí não dá para conversar não, porque esse assunto eu conheço bem, tá? Porque o meu início foi aí também, mexendo aí com inseminação artificial, grande lembrança da nossa Pequiplan, é isso, e que traz essa experiência toda para nós, no mundo agro, no mundo da pecuária. Isso dá bagagem para que a gente possa cada vez mais entender toda essa transformação, toda essa evolução do campo, para que a gente traga sempre para os nossos clientes soluções, soluções que vão apoiá-los, que vão ajudar para que eles também prosperem. Esse é o papel nosso do dia a dia. Maravilha. Prazer em receber você aqui. Já que você me ajudou aqui, você falou assim, a gente começou esse Fala Carlão diferente, lembra que eu sempre começo a Fala Carlão falando assim, ó, aqui ninguém nasce diretor executivo de nada, então a gente sempre começa contando uma história. Aqui a gente já começou meio com o pé no peito assim, vou aproveitar para a gente fechar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho desse João Carlos aí, desses tempos de inseminação, enfim, fala um pouquinho de você aí. Bom, Carlão, eu como todos, né, eu comecei no banco muito cedo, né, com 18 anos, de escriturário, né, mas sim, foi uma grande oportunidade, e eu sabia que para poder eu aproveitar essa oportunidade, eu teria que me capacitar, tinha tudo aquilo que o banco colocava como conduta ética no trabalho, né, que era disciplina, que era ética, isso é uma coisa que a gente já falava isso lá atrás, né. Então eu sabia que se eu trabalhasse muito, se dedicasse, me capacitasse, e fosse muito íntegro, e fosse muito disciplinado, eu cresceria dentro de uma organização do nosso tamanho, né. E foi, assim, uma aposta muito séria, né, e que eu tinha certeza que eu ia conseguir, e foi isso. Fui crescendo, como todos, aos poucos, tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do Brasil, de conhecer muitas atividades, muitos segmentos, isso foi dando experiência, né, e quando eu vim para a matriz, eu também passei aqui por vários departamentos, inclusive o DEF, né, que é o nosso departamento de financiamentos, e eu estou aqui na executiva desde 2016, né, já tem aí um tempinho, já cuidei de várias áreas, já cuidei do banco de varejo, né, de toda a rede de agências, hoje eu cuido de dois bancos, a empresa de consórcio, e também de toda a parte do setor público, né, na esfera federal, municipal, estadual, e sempre trabalhando muito para poder construir um banco cada vez melhor, para que a gente tenha um banco sustentável, né, que a gente possa ter aí mais 80 anos pela frente, no mínimo, né. Com certeza, tenho certeza disso. Ô, João, obrigado, viu, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua simpatia, pelo almoço de hoje. É, que isso, está sempre à disposição aí. Ó, não fala isso não, porque eu acostumo, viu. Não tem problema. Obrigado, Carlão. Obrigado. É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, vocês viram aí a conversa top que eu tive aqui com o João Carlos Gomes, diretor executivo do Bradesco, e a gente vai ficando por aqui pedindo sempre a sua audiência aqui em todos os nossos pontos de contato. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. Fui. Fui.